O que é o conceito de indústria cultural? O que é o conceito de indústria cultural? A gente entende os bens culturais, ou seja, de que maneira a sociedade constitui as condições de produção desses bens e, ao mesmo tempo, esses bens nos trazem obras, um repertório, seja na área da ficção, seja na literatura, no cinema, na fotografia, que, de alguma maneira, também representam a sociedade brasileira e trazem elementos para a gente pensar essa mesma sociedade.